Para fazer reservas via login e senha, a gente vai entrar no site login.resgo.com, incluir o login e a senha e apertar a tecla azul para login. Nós vamos criar um novo agendamento nessa tecla no canto superior direito verde. Primeira coisa, escolhemos a data. E vão aparecer todos os passeios possíveis de serem feitos nessa data que você clicou. Então, para encontrarmos o passeio que a gente quer, a gente vai na lupinha lá em cima e escrevemos o nome do passeio. Nesse caso, vamos colocar passeio teste. E vai aparecer para aquele dia, temos dois passeios testes, que é a escuna e o jipe. Vamos clicar na parte de baixo, em preto, porque na parte azul aparece apenas a informação sobre o passeio. Então, para agendar, a gente vai na parte de baixo. Vamos incluir a quantidade de pessoas, adultas e crianças. E vai já aparecer o valor somado. Vamos adicionar no carrinho no canto superior direito. E ali, a gente vai incluir o contato da pousada, que já está gravado para você. Basta começar a escrever o nome da pousada, que já vem a informação gravada, pré-gravada para você. E vamos completar a ordem no canto direito, superior direito. Para que você possa fazer outros agendamentos, atender outros hóspedes, seria interessante colocar aqui, adicionar os dados do hóspede. Então, para fazer isso, a gente vai em editar, lá em cima, no botão amarelo, editar. E a gente vai colocar o nome do hóspede. No sobrenome, você pode colocar o número do quarto ou o sobrenome dele mesmo. Vamos colocar uma vírgula e adicionar o e-mail do hóspede. E vamos fazer a mesma coisa, vírgula e WhatsApp do hóspede, para que ele possa, a partir de agora, receber a comunicação com o iNomad sobre o passeio que ele está agendando. Em caso de hóspede estrangeiro, a gente pede que seja colocado um mais, o código do país dele e o restante do número de telefone. Para telefone brasileiro, somente o DDD e o número do telefone. Vamos salvar ali as modificações que a gente fez no canto superior direito. E vamos, finalmente, enviar a solicitação do passeio para o prestador de serviço ali no canto, ali na metade da página, né, do lado esquerdo. Vamos pressionar esse botão de Send Notification. A partir desse momento, toda a comunicação será feita entre o iNomad e o hóspede. E vocês vão receber uma cópia também, porque o e-mail de vocês, o telefone de vocês, também está no cadastro do billing. E é só isso.